Olá, o Folha BR. Aí a gente recebeu uma ligação ontem, no final da tarde, você estava alagado aqui. É verdade. Vai, a gente estava alagando. Eu estava alagando, porque estava tudo alagado aqui. E eu trabalhei na campanha dela do começo até o fim, para hoje ela deixar nós assim, dona Cinto. A senhora apoiou ela por causa da Simone. Nós todos apoiamos, nós todos apoiamos ela. A senhora soube que ela mandou embora, Simone? Mandou, nós ficamos com a vela. Nós ficamos com a vela. A Simone está distribuindo alimento voluntariamente, vamos destinos agora, voluntariamente. Nós ficamos mandando embora, apoio a Fran. E sem maiores explicações. O que a senhora acha disso? Vem aqui, Valdir. Vem aqui, Valdir. Porque a Simone é lutadora, a Simone era uma mulher guerreira. E a senhora que estava do lado dela, a Simone lutou por ela? Lutou por ela. E aqui, ó. Ela conseguiu o voto daqui, através da Simone. E a Simone levantou, porque a Simone foi a única velhadora que desceu neste lugar aqui, filmando todo mundo e vendo o caos de todo mundo. E o seu Nelson apoiava a Simone. Gente, muito obrigado. Parabéns pela mais feita aqui em vocês. Mais uma, falar para ela deixar a Simone trabalhar. Isso, manda ela colocar a Simone lá. Quem sabe a Simone ajuda a gente melhor de que a Simone lá dentro. Entendeu? Não entrou, mas ela conquistou o voto no seu lugar para a dona Cinda. Eu também para a Simone, para o meu irmão que fez ali. Eu também fiz campanha no meu carro. Nem cobrei nada. E a Simone ajudou ela. Ela está lá muito por causa da Simone lá, você está entendendo? O que eles me deram foi a gasolina para mim trabalhar. Eu trabalhei para eles, puxando fiscal, puxando o meu leidor. Ajudei também. O povo aqui, ó, comia pão com o mortandela o dia inteiro. O dia inteiro comendo pão com o mortandela para chegar e fazer isso com a comunidade. E a Simone doente, né? Trabalhou doente a Simone. A Simone trabalhou doente para apoiar a dona Cinda, gente. Para apoiar a dona Cinda, porque através da Simone, a Simone... Todos os vereadores vêm aqui neste lugar, mas a Simone fez uma passeata aqui neste lugar, filmando cada causa, levando cada causa para frente, porque o seu Nelson andava com ela. E ela levou e fez o jornal daquilo, porque eu estava lá dentro e eu vi. E ela, através da Simone, a dona Cinda conquistou o voto aqui, ó. Tem várias pessoas. Porque a Simone... A senhora não sabia que ela tinha sido mandada embora sem explicação, sem nada? Não sabia. Qual o sentimento da senhora em relação a isso? Muito triste para não deixar a Simone lá dentro. Muito bem. Porque o meu apoio é da Simone. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. E nós estamos à disposição, viu? Muito bem. Muito bem. A próxima Lagamento, nós liga para vocês, gente, que está melhor ainda. Obrigado. Eu estou vendo sobre vocês, hein? Imagina, o nosso trabalho. Vamos lá, vamos lá procurar. Tira o fogo.